O meu nome é Marcely, tenho 18 anos, o saírio de Barros para mim é muito importante, porque eu comecei o esporte aqui, não tem como eu treinar para a minha prova, sem ser aqui, porque aqui é o único local, é que eu posso fazer o arremesso, o lançamento e o salto no mesmo estádio, porque aonde eu treino não posso fazer o lançamento por causa do campo, e o salto não tem colchão apropriado para isso, porque o colchão é pequeno ou está muito furado, a gente fica nessa, de um lado para o outro e nada se resolve, faço epitátero, já prendi dardo na árvore, já joguei peso no buraco para pegar quase não conseguir, e fica nessa, de não ter local para treinar, e é ruim, porque a gente acaba perdendo a expectativa. Agora estou treinando no Engenhão, isso quando o Botafogo não treina lá, porque a gente não pode ficar lá na pista quando eles estão treinando, ou então na base aérea do Campo dos Afonso, e lá também não pode usar o campo por causa dos oficiais que jogam futebol lá, ou então eu também treino na universidade, no Fundão, e lá é o único lugar que eu posso fazer o lançamento, mas não ter pista sintética, é só asfalto, e acaba com o joelho, tornozelo. Obrigado. 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 Obrigado.